Hey, galerinha Simmer, aqui é a Mistura TV Sims, estamos de volta com o The Sims 4 com o desafio dos 100 bebês e no episódio anterior nós trocamos a roupa da Zara, ela ficou linda, gente, ficou super fofa se você não assistiu o episódio passado, assista, eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem e antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar se você não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, garanto que você vai gostar bastante compartilhem esse vídeo com todo mundo e me sigam nas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo então, meus amores, hoje o episódio vai ser diferente, vai ser bem legal porque vamos dar uma festa do pijama só de meninas, então eu fiz até um cantinho especial porque o quarto delas é muito pequeno, não ia caber mais criança no quarto então eu fiz um espaço lá do lado de fora pra poder rolar a festinha aí de pijama delas então eu coloquei cama, coloquei até mesa pra elas poderem comer, essas coisas, né? e eu estou aqui com o mod instalado, tá? É o mod de festa do pijama ele não vem no jogo, não tem essa opção, então criaram o mod e eu achei bem legal pra gente ver como é que é se vai ser legal, provavelmente vai, né gente? então eu já fiz as minhas filhas terem amizade com mais 5 menininhas aqui da cidade, tá? porque eu quero que no total sejam 8, são 3 filhas, né? Crianças mais 5 menininhas, vai dar 8, eu vou conseguir fazer um grupo tudo certinho então eu convidei, elas têm amizade com algumas sims que eu tive que criar que é a Eliana Bjersey, a Bela Jang, que já era da cidade a Angélica Teixeira, que eu tive... não, ela já era da cidade também a Olivia Caixão eu tive que criar e a Kimi Ojo, que eu também tive que criar que no caso, são de sims conhecidos, né? sims do próprio jogo então eu achei muito legal e eu já fiz elas terem amizade, algumas delas já estão aqui em casa essa daqui é a Angélica Teixeira olha como ela é linda, gente! maravilhosa! Cadê as outras crianças? ó, tem a outra chegando aqui, que é a filha da Bjersey essa aqui é a Eliana super fofa também a Bela Jang tá lá atravessando a rua, tá lá no canto, lá cadê você? ela tava por aqui, gente ó, deu a volta aqui, mas ela vai perceber ah não, dá pra entrar sim, porque ali é só árvore então a Bela Jang, que já existia aqui na cidade e tem a... essa daqui é a Kimi Ojo Kimi Ojo Kimi Ojo, bom, né gente? que piadinha furada e essa daqui é a Kimi é a filha da Miko super fofinha tem cabelo colorido igual da mãe e essa daqui é a filha da Caixão que eu esqueci o nome dela essa é a Olivia Caixão são super fofas, gente então eu já vou começar aqui a minha filha tá comendo, né, Ária? termina de comer na verdade eu posso até cancelar já que ela já tá bem então eu vou colocar aqui só pra gente planejar o evento social eu espero muito que dê pra convidar elas mesmo elas estando aqui no mesmo lote, né? vamos ver vamos ver se vai dar vamos torcer sim, eu quero dar uma festa do pijama vai ser incrível ela no caso tá ligando pras mães pra deixarem as meninas dormirem aqui entendeu? então festa do pijama então aqui tá falando não é uma festa do pijama para você e todos os seus amigos fique acordado a noite toda se divertindo comendo lanches e assistindo TV recompensa nível ouro inclui uma nova TV infantil então isso é muito legal, gente então aqui o anfitrião na verdade os anfitriões as anfitriãs né? acho que é assim que fala então vai ser a Arya a Yara e a Zara as três vão ser as anfitriãs da noite e dá sim pra convidar elas que já estão aqui que bom, maravilha e aqui deixa eu ver o que tá escrito clique para convidar um sim tem que ser um sim adulto né? claro que vai ser a Kate, né gente? é óbvio que ela vai cuidar dessa criançada toda porque ela tem né? ela é experte nisso então tá, eu vou aceitar pronto então eu quero todas as crianças trocando de roupa aí eles trocam automaticamente, gente cadê a roupa de... de... cadê o pijamária? trocou já? já trocou nossa, vocês são gêmeas, né? tem a mesma... a mesma roupa aqui de pijama mas não tem problema são irmãs, né gente? divide a mesma... não divide a mesma roupa porque elas estão com roupas desiguais, né? então não tem como dividir deixa eu formar um grupo aqui rapidinho pra gente poder ir lá, né? no quartinho e eu mostro pra vocês então a Yara a Kimi a Angélica a Olivia a Zara e a Bela duas irmãs uma, duas, três, quatro falta uma aqui ele e Ana pronto então vamos lá pro quarto que é aqui do lado de fora especialmente olha o tamanho, gente eu fiz um negócio grande e feio mesmo só pra elas brincarem lá dentro porque lá dentro é o que importa, né? deixa eu trazer elas pra cá e eu vou trancar a porta daí elas vão brincar só aqui dentro mesmo, tá? então aqui eu fiz assim não tem cama pra você colocar no chão colchão, sabe? pelo menos eu não tenho no meu jogo, né? eu não baixei nenhum CP que é um colchão no chão então eu baixei eu já tinha essa cama aqui de madeira então eu coloquei ela e coloquei duas de casal assim então desse outro lado a mesma coisa e eu testei funciona os dois lados então se as crianças ficarem com sono elas vão conseguir dormir sim, tá? aqui tem uma barraquinha aqui tem umas almofadas pra elas sentarem aqui tem uma mesinha pra elas brincarem essa mesa pra elas comerem claro que não são todas que vão conseguir sentar, né? tá bom, né gente? senão eu ia ter que deixar o espaço maior ainda coloquei essa mini geladeira aqui caso elas sintam fome e a Kate esteja dormindo pra elas não precisarem ir até a cozinha que é longe, né? então elas vão ter a geladeira aqui aqui desse lado opa aqui desse lado é... como assim? peraí Francisco Gomes foi adotado por Isabel com seu parceiro Brent e Harmonia gente é por causa do mod, tá? Luna Vila Real e Kengo Sakamoto casaram-se Marina Trindade e Dom Lotário se casaram Seiki Kobayashi e Tiago se casaram Silvia Teixeira essa Silvia Teixeira é a mãe da Angélica que tá aqui em casa e Max Nunes se casaram cadê? eu quero ver que uma filha minha tá grávida gente, muita gente tá se casando Ângelo Camargo e Akira Kibo se casaram Simônia Zevedo e Shui nossa meu filho se casou com uma idosa gente que isso cadê? olha meu outro filho casou que é o Zuri nossa como assim se eu for casar com o Paulo? e tá uma loucura tá todo mundo casando esse Henrique casou com o Summer bom, já nossa muita notificação gente muita notificação começou a gravidez de Carla Cunha com Sam Ketutten Sam Ketutten é meu filho gente cara é uma loucura isso aqui eu não vou ficar nisso senão eu vou ficar até amanhã, né? então aqui tem um banheirinho pra elas e aqui tem mais coisinhas dá pra elas brincarem aqui tudo dá pra fazer um monte de coisa então deixa eu trancar a porta trancar a porta todos eu só vou deixar aberto pra Kate porque a Kate vai vir de vez em quando aqui e dar uma olhadinha pra ver se tá tudo bem, né? então vamos permitir acesso a Kate eu vou dar um play então vamos ver o que tem pra gente fazer aqui na festa socializar-se fazer sim dançarem ao mesmo tempo ter um adulto pedindo pizza brincar com brinquedos ok deixa eu trazer a Kate pra cá não, na verdade eu vou colocar pra ela correr aqui ela já tava vindo, né? pra falar com a área vamos, criançada vamos brincar deixa eu colocar aqui vou ligar o radinho na música infantil, né? aqui rádio infantil pronto pra elas ficarem escutando aqui a música mudar o volume eu vou deixar alto pra eu poder ouvir também que eu não tô ouvindo nada agora eu tô ouvindo então tá vamos brincar deixa eu ver o que dá pra fazer aqui construir vamos brincar com elas essa daqui é a Zara deixa eu colocar pra Kate pedir uma pizza já uma pizza pra criançada eles vão amar, gente contrataram um serviço é que a Kate tá com preguiça de cozinhar, sabe? mentira daqui a pouco ela vai fazer algumas coisas doces claro super doces pizza de queijo pizza de peperoni e pizza de bacon canadense caramba que delícia eu amo pizza de queijo eu sou viciada eu acho em pizza de queijo eu amo, amo mesmo mas eu acho que que eu vou pedir essa de bacon aqui pra eles pra elas né então eu já pedi aqui já vamos realizar um pedido quer dizer uma das opções aqui que está nos pedindo deixa eu colocar as meninas pra conversarem vem Yara vamos conversar muitos dias mais com doces porque ela vai falar minha mãe vai fazer doces você acredita? vai fazer um monte de doces pra gente comer incrível contar a história de faz de conta a Arya já foi dormir gente Arya acorda filha vamos brincar um pouquinho pelo menos vamos conversar com as duas aqui deixa eu ver não eu vou colocar aqui pra ela brincar brincar com devia dar pra colocar mais de uma né mas eu acho que não dá não vamos lá brincar com a Bela Jane cadê? a Yara tá conversando e deixa eu colocar a Zara aqui pra pra conversar com a Olivia que ela tá quietinha né então vamos conversar com ela um pouquinho brincar de faz de conta o que é isso? você já pediu a pizza? ou tá difícil? caramba ela tá falando que o cara é o entregador até agora acho que ela tá pedindo muitas caixas gente porque tem oito crianças aqui nesse nesse lugar isso eu quero quero pizza tá oito oito não quatro né quatro caixas de pizza acho que tá bom né porque tem mais gente dentro de casa aê então apareceu aqui é cadê? sua pizza está a caminho ela vai chegar logo o ciúme está causando problemas no relacionamento de Calvin Azevedo e Vitor Azevedo como assim vocês são parentes? não apesar que muda o sobrenome né tá certo vamos lá meninas vocês já estão eu achei que elas já estavam esperando a pizza gente vai saber acho que tá mesmo deixa eu ver o que mais eu quero fazer elas se socializar pra gente conseguir a parte principal que é conversar e depois nós vamos dançar colocar elas pra dançarem Zara conversa aqui também alegrar o dia com a Kimi que a Kimi tá falando ali com o ursinho a Eliana também deixa eu colocar todo mundo pra conversar né filha nossa ela tá morrendo de sono gente mas ela vai continuar brincando mais um pouquinho deixa eu ver contar a história faz de conta vamos conversar com a Eliana também gente né Kate você pode ir lá receber a pizza tá você vai deitar onde não aqui é pras crianças deixa eu ver tem que ficar de olho no cara da pizza se ele vai chegar quando ele chegar pra Kate pegar aqui né né gente deixa eu ver o que mais brincar com brinquedos deixa eu colocar aqui pras meninas brincarem juntas também vai ser com a Zara então deixa eu colocar aqui não eu vou colocar pra ela brincar aqui deixa eu ver brincar com vamos brincar com a Angélica Angélica vamos lá brincar um pouquinho gente olha o tamanho do urso o tamanho do urso peguei tá com você gigante filha de onde você tirou esse urso tô até rouca gente cabe o urso desse tamanho ali dentro eu baixei hoje que ele era só de decoração não sabia deixa eu colocar elas pra dançar já pra gente conseguir ali o próximo dançar vamos dançar e eu convido o restante das meninas gente ela só pega esse urso meu deus deve tá bugado vamos dançar filhas deixa eu colocar as três e depois eu chamo as meninas pra dançarem também porque todos tem que dançar ao mesmo tempo né elas brincando gente mas tem a opção sim de dançar em conjunto eu só consegui ver essa opção com a Zara e a Kate tá noita pra dormir aqui e ela nunca teve uma festa do pijama não tem espaço como assim não tem espaço que triste gente agora sim as meninas tão dançando e a Kate foi pra lá não sei o que que aconteceu agora sim eu acho que a Arya não eu achei que a Arya tava dormindo ela vai dançar também vem Bela vamos dançar ali era muito pequeno espaço mesmo pra elas dançarem né que dá e a Yara já se rendeu ao sono gente eu tenho que fazer algumas coisas pra elas comerem deixa eu colocar pra Kate fazer alguma coisa não sei se a pizza a pizza não chegou ainda que isso que demora gente que fofas elas tão dançando igualzinho tirando a Kimi que deve tá morrendo de sono né por isso que ela só tá mexendo o braço praticamente ai gente é muito engraçado mexer com essas crianças a Arya tá morta de cansada já e a Kate tá lá preparando alguma coisa pra eles comerem eu vou fazer um bolo de chocolate né e eu pretendo fazer algumas bolachinhas também são 6 horas da manhã gente pra você ter uma ideia pra vocês terem uma ideia né as crianças estão acordadas faz muito tempão já gente tá tão legal a festinha que eu nem vi passar o tempo algumas estão acordadas dançando as outras estão brincando aqui mas elas não chegaram a realmente dormir elas não ficaram exaustas né eu acho que eu vou fazer qualquer dia de novo uma festa do pijama se vocês quiserem deixa aqui nos comentários e a gente vai tentar pegar ouro tá porque as crianças vão cansando e você vai nem vai ver no tempo né eu comecei tarde também agora são 6 horas da manhã daqui a pouco elas vão ter que ir pra escola né deixa eu ver eu tenho que pegar eu tenho que pregar uma peça em alguém eu vou pregar nas irmãs né porque as irmãs não ficam com raiva digamos assim sabe entre aspas então deixa eu falar com a Zara travessura brincar com choque de mão ah mas tá quase acabando tá quase acabando 4 minutos 2 minutos e a Kate nem terminou o bolo gente meu Deus mas elas não vão sair daqui sem antes comer tá um pedaço do bolo deixa eu ver aqui olha você fica com um tracinho aqui um tracinho não uma sensação gostosa sabe ótima festa do pijama festa do pijama diária foi muito divertida ela mal pode esperar para festejar com seus amigos novamente deixa eu ver se a Kate terminou o bolo e eu vou trazer ali para as crianças comerem terminou sim só que eu não consigo arrastar ah elas já precisam ir que pena passou tão rápido gente o que vocês acharam da festinha deixa aqui nos comentários deixa eu abrir aqui vou destrancar a porta para elas poderem sair né tchau meninas gostei muito de me divertir com vocês até a próxima se vocês quiserem como eu falei deixem aqui nos comentários que eu posso fazer a festinha mais vezes eu achei muito engraçado muito incrível foi muito legal mesmo a Kimi está aqui ainda filhas vocês que estão com sono podem dormir aqui mesmo vai dorme Arya então eu acho que eu vou deixar assim mesmo aqui do jeito que está e quando for ter outra festa já está tudo certinho aqui para elas então é isso meus amores espero muito que vocês tenham gostado desse episódio espero que estejam me acompanhando nessa série e todas as outras e até o próximo vídeo olha o cara da pizza atrasado para caramba até amanhã tchau 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 tchau